E aí, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar os 5 carros mais caros do mundo. Preparem-se para conhecer o que há de mais luxuoso e veloz no mercado automotivo. Olá, galera! Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde trazemos as últimas novidades do mundo dos carros. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos 5 carros mais caros do mundo. Esses carros são o epítome de luxo e velocidade, capazes de deixar qualquer um impressionado com seu desempenho e valores exorbitantes. Então, sem mais delongas, vamos lá! Em quinto lugar, na nossa lista dos carros mais caros do mundo, está o Bugatti Chiron Supersport 300. Com um preço impressionante de 5 milhões e 2 centavos de dólares, este carro é verdadeiramente uma obra-prima da engenharia automotiva. O Bugatti Chiron é movido por um motor 8.0 litros quad turbocharged W16, capaz de gerar incríveis 1.578 cavalos de potência. Essa máquina incrível atinge uma velocidade máxima de 304 milhas por hora, tornando-se uma verdadeira fera nas pistas. Seu design elegante e aerodinâmico é um reflexo da qualidade e inovação que a marca Bugatti representa. Este carro não é para os fracos de coração, mas sim para os amantes da velocidade e luxo extremo. Na quarta posição temos o Pagani Huayra BC Roadster, com um valor de 5 milhões e 6 centavos de dólares. Este carro é uma verdadeira obra de arte sobre rodas, combinando desempenho excepcional com um design espetacular. Seu motor V12, biturbo de 6.0 litros, produz impressionantes 791 cavalos de potência, permitindo que o Huayra BC Roadster atinja uma velocidade máxima de 238 milhas por hora. O interior deste supercarro é tão impressionante quanto o exterior, com detalhes luxuosos em couro feitos à mão e acabamentos em fibra de carbono. Cada detalhe do Pagani Huayra BC Roadster foi cuidadosamente pensado para oferecer não apenas uma experiência de direção emocionante, mas também um verdadeiro espetáculo visual digno de colecionadores exigentes. Em terceiro lugar temos o Bugatti Divo, com um valor impressionante de 5 milhões e 8 centavos de dólares. Este supercarro não é apenas uma máquina de alta performance, mas sim uma obra-prima da engenharia automotiva. O Bugatti Divo é alimentado pelo mesmo motor Quad Turbocharged WB16 encontrado no Quirom, capaz de gerar incríveis 1.500 cavalos de potência. O que realmente destaca o Divo é o seu design único e a aerodinâmica impecável. Cada curva, cada ângulo foi meticulosamente trabalhado para não apenas garantir um desempenho excelente, mas também para transmitir um visual futurista e agressivo que faz deste carro uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Com uma velocidade máxima de 236 milhas por hora, o Bugatti Divo não é apenas rápido, é uma experiência incomparável de luxo e velocidade. Na segunda posição está o Mercedes-Benz Maybach Exelero, avaliado em 8 milhões de dólares. Este magnífico supercarro apresenta um motor V12 biturbo com uma potência impressionante de 690 cavalos, garantindo uma aceleração sem igual. Seu design elegante e requintado faz com que o Maybach Exelero se destaque em qualquer lugar que esteja. Cada detalhe do interior deste veículo foi cuidadosamente projetado para proporcionar o máximo conforto e luxo aos ocupantes, com materiais de alta qualidade e acabamentos impecáveis. Além disso, o Maybach Exelero já foi destaque em diversos videoclipes musicais e filmes, consolidando ainda mais sua reputação de símbolo de status e sofisticação. Com uma velocidade máxima impressionante de 218 milhas por hora, este carro é verdadeiramente uma potência nas estradas, combinando desempenho excepcional com um estilo inigualável. Em primeiro lugar na nossa lista está o Bugatti La voiture no ar, avaliado em incríveis 9 milhões de dólares. Este carro exclusivo presta uma homenagem ao clássico Bugatti Type 57 SC Atlantic, destacando-se como uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva. Com um design deslumbrante e sofisticado, o Bugatti La voiture no ar é uma combinação perfeita de elegância e potência. Seu motor quad turbocharged W16, o mesmo presente no Quirom e Divo, entrega uma impressionante potência de 1.600 cavalos, alcançando uma velocidade máxima de 236 milhas por hora. Este supercarro não só impressiona pela sua performance, mas também pela exclusividade. Apenas 10 unidades foram produzidas. Com cada detalhe meticulosamente pensado, desde a aerodinâmica até os acabamentos interiores feitos à mão, o Bugatti La voiture no ar se destaca como um verdadeiro tesouro sobre rodas que certamente atrairá olhares por onde passar. Qual desses carros você adoraria ter? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de dirigir com segurança! Fiquem ligados para mais conteúdos empolgantes sobre carros no nosso canal. Esses são os 5 carros mais caros do mundo! Luxuosos e velozes, eles certamente vão te deixar impressionado com seu desempenho e seus preços exorbitantes. Qual dessas máquinas você gostaria de colocar as mãos? Conte pra gente nos comentários! Até a próxima!